Música Ele não é o mais caro, ele é o mais enorme Música Estou aqui nesse lugar há 30 anos O meu quintal Música Só jogos fechados, eu não queria que os novatos jogassem Eu disse assim, calma ai, todo mundo precisa jogar Música Agora o cara que chega no Marquemos do Marquemos Eu vou mandar pra puta que pariu Eu quero que vá pra puta que pariu Música Eu sou da resenha Pega essa merda lá pra mim, duas Reine que porra Mário é brabão, briga, parado Eu xingo ele, é horroroso Tu é a Tu é a babado né O psicológico dele é questionável O mancha é o problema Música Eu vou mandar pra puta que pariu Eu quero longe de mim Música Música É a saída, ninguém se ganha, meu Deus Música